Vingança Era isso que ele buscava Mas ela não existia mesmo, né? Só amargura e arrependimento vazios Vagando pelas ruas A cidade ao seu redor Branca, cinza e fria Parecia de repente tão pequena Hyde estava certo sobre família Não há como escapar dela Mesmo quando não se tem mais ninguém Atrás de você Olá pessoal Bem-vindos ao seu podcast com café Trazido pelo Cats Books and Coffees E hoje nós vamos conversar sobre Ed Brubaker Um roteirista que está arrasando E mudando o mundo dos quadrinhos A cada lançamento E aí no início do nosso programa Vocês puderam ouvir um trecho Do volume 2 de Criminal Chamado Lawless E assim, tudo que o Ed Brubaker escreve É no mínimo muito, muito bom E hoje vocês vão conhecer um pouquinho Sobre ele, sobre a trajetória do autor E sobre o que está acontecendo com ele Aqui no Brasil É bastante coisa Então vamos lá Então pessoal O assunto de hoje é Ed Brubaker Esse autor extremamente prolífero E com trabalhos de altíssima qualidade É muito difícil você pegar um Brubaker E você sentir que você está com algo sequer mediano Ou muito bom A gente sempre tem coisas Num nível muito acima disso Então, só para dar um panorama geral para vocês A gente não vai falar Sobre o tempo dele na indústria mainstream Porque ele começou como cartunista E logo depois ele conseguiu Após alguns trabalhos Entrar nos medalhões da indústria dos quadrinhos Marvel and DC E aí lá na DC, por exemplo Ele fez muitas coisas incríveis Premiadas Que eu recomendo que vocês leiam Mas que a gente não vai abordar tanto Então ele passou pelo Batman Ele teve também A série da Mulher Gato Foram várias edições É uma excelente saga Ele passou pelo Detective Comics Algumas edições E para mim A cereja do bolo Com certeza É o Gotham Central Que chegou aqui no Brasil Como o DPGC E lá no Gotham Central A gente vai ter o Batman Como pano de fundo Mas a gente vai acompanhando A vida, o cotidiano Dos policiais de Gotham Tentando que lidar com toda essa maluquice Dos super vilões Tem inclusive uma cena muito interessante Logo no início Que a gente vê Um policial assistir Enquanto o seu parceiro Ele é congelado pelo Mr. Freeze E destroçado É impressionante Você vai vendo as consequências Disso na vida desse Policial que sobreviveu Ao incidente É um quadrinho Muito bem feito Muito bem escrito E que rende momentos maravilhosos Se a gente for parar Para pensar em Marvel Ele produzir um pouco mais A gente vai ter os livros De destino Que ele dá origem ali Do Doctor Doom Do Doctor Destino Do Victor Von Doom E aí meus amigos A gente entra no Capitão América Que ganhou diversos prêmios Ele criou o Soldado Infernal Tá sendo inclusive relançado Lá na Gringa Em alguns Omnibus De luxo Muito bonitos Mais ou menos ali É melhor do que por exemplo Os X-Men Que ainda é bom Mas funciona muito melhor E eu acho que o próprio Brubaker entende isso Eu acho que ele passa a entender Que de fato A praia dele Onde ele pode focar a escrita E aquilo vai ser incrível Serão em heróis urbanos Em crime Com uma pitada De cenário noir Eu não consigo gente Parar para pensar em criminal E imaginar hoje Algo relacionado A ficção de crime Ou a noir Que não Que seja melhor Ou que se quer Fique ali Num nível próximo Ou equivalente A gente vai ter Uma dupla Que vai funcionar Tão bem Tão bem Que é o Ed Brubaker Escrevendo E o Sean Phillips Se ilustrando Que eu não consigo imaginar Nada deles Que eles produzam Aqui nos próximos Cinco anos Dez anos Que consiga ficar A quem Ou no nível Que eu não vou gostar Criminal pessoal Ele funciona Meio como Uma antologia Porque você vai ter Arcos ali Os arcos de história Eles são Fechados Você vai ter O mesmo mundo Os personagens Eles cresceram Na mesma cidade Por exemplo Center City Eles frequentam O mesmo bar Eles tem Histórias em comum Que conectam eles De alguma forma A gente vai ter Uma família específica Que é a família Lawless Que está em Várias etapas Diferentes Do Criminal Mas De certa forma Uma antologia Porque Você consegue Ler ali Em separado Embora você não Vai conseguir entender Tão bem A relação entre os Personagens Mas Você vai acompanhando Essas duas gerações De uma família Que está Envolvida no crime E É algo Impressionante Porque Os personagens De Criminal Eles são Extremamente Reais No sentido De que Você vai ter O cara Que ele não é Preto no branco Ele tem ambições Ao mesmo tempo Ele tem bondade E ele também Pode ter piedade Ao mesmo tempo Ele é extremamente Cruel Quando ele está Buscando Por vingança E Sossega Ele ao ponto De que Ele vai Cometer Crimes Absurdos Nessa busca Então Todos os Personagens De Criminal Tem essas Características De serem Reais E de serem Multifacetados Você não vai ter O herói E o vilão É algo que Basicamente Não existe No mundo De Criminal Todos São heróis E vilões Ali na sua Própria História Então Aqui no Brasil Você consegue Por exemplo Ler pela Panini O primeiro volume Que é o Coward Covarde E o segundo volume Que é o Lawless Então São dois volumes Que a gente chegou Aqui em capa dura Um deles é roxo O outro deles é Meio avermelhado Nos Estados Unidos E em alguns outros países A gente já tem As edições de luxo As Deluxe Edition São três Já As duas primeiras As duas primeiras Foram publicadas Pela Icon E a terceira Pela Image Elas inclusive Foram reimpressas Esse ano Estava esgotadíssimo Você não conseguia Encontrar isso Em lugar algum Agora já está Bem mais fácil E você também Consegue encontrá-las Algumas delas No TP No Trade Paperback Aquele capa mole E algumas até Saíram em capa dura Como Bad Weekend É o My Heroes Have Always Been Junkies Esses dois São bem recentes Dá pra encontrar Na Amazon Em um ou outro Sebo Aqui no país E são maravilhosos Gente São simplesmente Brilhantes A gente está vendo O Brubaker Produzindo ali No seu Prime Com o seu parceiro Ilustrador britânico Sean Phillips Dando uma aula Tanto a sequência Das histórias Quanto as capas As cores É tudo muito bem feito A gente vai ter Inclusive O filho Do Sean Phillips Trabalhando na coloração Por exemplo Do Pulp Que é o trabalho Mais recente Do Brubaker Que está chegando Aqui no Brasil Pela editora Mino Ainda pensando em Marvel Nós vamos ter O Incognito Que saiu Com dois arcos Diferentes Um com seis edições E um com cinco É uma parceria Também entre o Sean Phillips E o Andrew Baker E você vai acompanhar A história Do Zack Overkill Que é um ex-supervilão Que agora Ele faz parte Do programa De proteção A testemunha Depois de entregar Os seus ex-patrões Do mundo do crime Ele teve que perder Os poderes Pra poder ingressar No programa De proteção A testemunha E o quadrinho É diversão Do início Ao fim Fora reviravoltas E toda a escrita Brilhante Que a gente já sabe Que o Brubaker tem Saindo agora Totalmente do mainstream Da Marvel E da DC E entrando na Image A gente vai ter Talvez a minha obra Favorita de todas Que é Fatale Fatale Ela é Eu não tenho Nem palavras Pra descrever A gente vai acompanhar A história Da Josephine Ou Joe E ela é Simplesmente Uma femme fatale Mais diferente Porque Ela é Aparentemente Imortal Desde Assim A gente acha Que é desde Os anos 30 Mas ela É imortal Há muito tempo Então Novamente A gente vai ter O Brubaker Mostrando toda A amplitude E até onde Ele consegue chegar Enquanto roteirista Porque assim como Alan Moore Que foi Incluindo coisas Que ele próprio Gostava Nos trabalhos dele Como Lovecraft E a Liga Extraordinária A gente tem vários Personagens da literatura Diferentes Aqui O Brubaker Encontra essa forma De homenagear Justamente O Lovecraft Então a gente vai ter Uma revista Com uma temática Lovecraftiana Maravilhosa Então se você gosta Dos nerdcasts De RPG Cthulhu Por exemplo Ou de Lovecraft Pura e simplesmente Você vai adorar Essa mistura Muito criativa De terror De noir De investigação De crime E de Lovecraft Eu acho que Talvez Uma das melhores coisas Definitivamente As melhores capas Que eu acho Que eu já vi O Sean Phillips Fazendo A arte também É maravilhosa Mas talvez De toda obra Do Brubaker O melhor Tem inclusive Review dos dois volumes Da edição Deluxe americana Lá no Cats Books and Coffees No nosso Instagram Bom Depois do Fatale A gente vem Para o Velvet No Velvet O Brubaker Não vai estar Acompanhado Pelo Sean Phillips Nós vamos ter Uma história De investigação Aqui Investigação No sentido 007 Então nós temos Agentes secretos E eles descobrem Que todos os Agentes secretos Dessa determinada Agência Eles tem algo Em comum É Que eu não posso Novamente Dar spoiler Mas nós vamos ver Essa agente secreta A Velvet Voltando A ativa E ela é Simplesmente Incrível Provavelmente O melhor Quadrinho De investigação Eu li até alguns Do 007 Recentemente Mas muito Difícil Vencer O Velvet Até também Pela arte Pelo estilo Eu acho Que é um quadrinho Muito completo Funcionaria Como um super Blockbuster No melhor estilo O 007 Dessa nova Leva Com o Daniel Craig Daí nós entramos Em duas obras Que eu simplesmente Amo Que é o The Fade Out E o Kill or Be Killed The Fade Out É uma grande Homenagem Ao cinema E a Hollywood Dos anos 30 40 E 50 Nós temos ali Personagens Que Estão Traumatizados Pela Segunda Guerra Mundial E eles Estão tentando Se adequar Ao pós-guerra Voltar Para suas vidas Enquanto que Nesse processo De adaptação Eles acabam Tendo que Se encontrar Dentro das profissões Que eles decidiram ter Sendo que Eles acabam Sendo Como é que eu diria Talvez Mastigados Pela indústria Obscura Da Hollywood Dos anos 30 40 50 Tem muitos Personagens Reais Homenageados Pelo Brubaker E pelo Sean Phillips Nas capas E na própria História Ao longo Ao longo Do quadrinho Todo Eu acho Ele simplesmente Brilhante Nós podemos Ver o Brubaker Escrevendo Sobre um Outro Escritor O personagem Principal É um Escritor O Charlie E Nós vemos Todo o dilema Dele do pós-guerra Como que ele vai Lidar novamente Com o crime Com a natureza humana Com a própria Natureza dele Com assassinatos E Enfim É uma história Maravilhosa Maravilhosa Eu lembro de Ler o quadrinho Me lembrar muito De um filme Chamado Los Angeles Cidade Proibida É mais ou menos Essa A vibe do quadrinho E Vamos pra Kill or Be Killed Então Kill or Be Killed Terminou em 2018 E eu acho que É A primeira História do Brubaker Envolvendo um vigilante Parece que ele Estava tentando Homenager algo Parecido Com o Justiceiro Com o Punisher Mas aqui no Kill or Be Killed Ele vai Ele vai flertar Com elementos De Saúde mental De paranoia É Novamente Todos os personagens Criados pelo Brubaker Eles têm Muitas nuances Tantas nuances Que É Nesse quadrinho Específico Ele conseguiu Fazer algo Interessantíssimo Ao ponto de Você que está lendo Ficar se questionando Também Se o que está Acontecendo ali É real Não só Se é real Mas Até onde É real Então É muito interessante Novamente Conectando com o filme Eu lembrei muito De Shutter Island Que é do Scorsese Com Leonardo DiCaprio Então É uma homenagem Ao vigilantismo Ao crime urbano Ao justiceiro E nós E aí Depois disso Quando você perceber Realmente Que a dupla Sean Phillips e Ed Brubaker É maravilhosa E tudo que eles tocam É ouro Você vai pro Fatale Vai ser algo mais longo Vai ser algo mais demorado De ler Mas imensamente Prazeroso As histórias curtas Que abrem o volume 2 Da edição deluxe Do Fatale Nossa Eu só posso compará-las A sensação Que elas me causaram Com a abertura Do Senhor dos Anéis Quando a gente vê No primeiro Senhor dos Anéis Aqueles exércitos Todos batalhando Pelo anel Lá em Mordor E aquilo Te faz começar O filme Com sangue Nos olhos Então Eu acho Que é isso Eu acho que O O Fatale O volume 2 Ele tem um pouco disso Mas todo Todo o trabalho É imensamente Incrível A gente vai ter Slipper Também Que é um outro trabalho Do Brubaker Sobre Agentes Secretos Esse já é mais antigo Do que esses outros Aqui que eu mencionei Mas é maravilhoso Também São pouco mais De 20 edições E Assim Tudo sempre Acima da média Tudo sempre Incrível O Slipper Foi pelo selo Wild Storm Pelo qual O Brubaker Também Fez 12 edições De Authority Que é Maravilhoso Do Warren Ellis Embora o Warren Ellis Tenha sido cancelado Pela indústria Merecidamente E Assim Não tem nem Para onde correr Então Para dar Uma ideia Geral Da carreira Do Brubaker Ainda Sobre Esses quadrinhos Que ele lançou Autorais A gente vai ter Prêmio Eisner Pelo Pope Que foi lançado Agora A gente vai ter Prêmio Eisner Pelo Fatale A gente vai ter Prêmio Eisner Pelo Incognito A gente vai ter Pelo Criminal Então Não que Pelo Tem um Prêmio Eisner Seja A garantia De que é um Quadrinho Maravilhoso Mas É a garantia De que é algo No mínimo Muito bem Feito E aí Se você vai gostar Ou não São outros 500 Vai depender Do seu estilo Mas Mas Eu acho Que se você Gosta De Crime Noir Se você Gosta Dessa pegada Mais True Detective Você só Você vai se Encontrar Lendo O Ed Brubaker E as obras Dele Bom Falando um pouco Sobre o cenário Nacional Nós temos A editora Mino Que fechou Um contrato De exclusividade Então Eles vão estar Trazendo O material Já lançado Do Brubaker Salvo engano Os primeiros Que vão chegar Aqui no Brasil São o Pulp E o primeiro volume Do Kill or Be Killed Que sairá em 4 volumes Existe a edição Deluxe Também Que junta tudo Em uma só Mas não vai ser Esse formato Que vai estar chegando No Brasil E o que o Brubaker Lançar pelos próximos 5 anos Entra também Nesse contrato Da editora Mino O que é maravilhoso Porque tem uma série Que está ongoing Que está rolando Lá fora Que é a Reckless E ela Tem essa mesma Pegada criminal E eu acho Que todos Que lerem Vão simplesmente Adorar Novamente Se a gente Pudesse dar Um selo de qualidade Alan Moore É um imenso selo de qualidade Eu sempre falo dele Porque é uma grande Paixão minha Mas Edinburgh Baker E Sean Phillips São também Um selo de qualidade Definitivo Dos quadrinhos Leon É um ilustrador De mão cheia Sempre com cores Maravilhosas Agora a gente vai ter O filho do Sean Phillips Inclusive Eu acho que eu já mencionei Colorindo a edição De Pope E a gente tem O Edinburgh Baker Ele realmente Está no prime Dele Ele está no melhor momento Ele está produzindo muito Então quem só tem a ganhar Na verdade somos nós Né Quem só tem a ganhar Na verdade somos nós Leitores Então é isso Fica a recomendação De todas essas obras Espero que vocês tenham gostado Do formato Tenham conhecido um pouco Sobre o Edinburgh Baker Ele é um cara Extremamente tranquilo Extremamente aberto Inclusive Algumas curiosidades Para ajudar As comic shops A venderem E a gente não ficar Focando nas vendas Só das edições de luxo Ele e o Sean Phillips Tiveram uma ideia Muito interessante Cada single issue Ou seja Cada edição Solta Do Fatale Do Kirby Killed Do The Fade Out Acompanha um essay E uma ilustração Exclusiva Do Sean Phillips Para aquele essay Como assim? Você vai ter Alguém que eles convidam Fazendo uma dissertação Sobre algum dos temas Pertinentes Aquele quadrinho Então no Fatale Vai ter Por exemplo Ensaio sobre o Lovecraft E aí você vai ter Uma edição Do Sean Uma ilustração Do Sean Phillips Acompanhando aquele texto Então Nas edições deluxe A gente tem Um ou dois Desses textos Mas se você comprar As single issues De todas as sagas Que eles lançaram Vocês vão ter Esses essays Essas redações Em todas as edições É um material Interessantíssimo Fora as ilustrações Do Sean Phillips Na Fade Out Por exemplo Como você vai ver Muito da história Do cinema E você vai ter Várias das redações Sobre cinema Você vai ter Ilustrações Por exemplo Do Clint Eastwood Maravilhosas Feitas pelo Sean Phillips Então fica a dica Procurem as single issues Leiam Brubaker Ah pessoal E uma informação Bastante importante Só pra complementar É que também Dá pra encontrar Bastante trabalho Do Brubaker Agora Recentemente Em relação A televisão Ele trabalhou Escrevendo alguns Episódios De Westworld Pra HBO E ele também Trabalhou em uma série Chamada Too Old To Die Young Essa série Ela tem 10 partes São 10 episódios E ela saiu Pelo Amazon Prime É uma série Também de crime Bastante violenta Mas Fantástica E uma informação Complementar Que eu não disse Anteriormente É que no Velvet Ele não está Acompanhado Pelas ilustrações Do Sean Phillips Mas ele está Com um desenhista Incrível Que é o Steve Apten Ok Então espero que vocês Tenham gostado Entre em contato Conosco Pelo CatsBooks Coffees Arroba Gmail .com Vocês também Podem comentar No post Desse podcast Lá no nosso Instagram E eu espero Que vocês tenham Curtido Um forte abraço Gente Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto